olá pessoal olha aqui a gente de novo como eu falei para vocês que a gente está mudando né a gente tá deixando aqui mostrar para vocês onde é que aqui ó oi pessoal Alice caçamba cheia das coisas aqui da oficina nós eu trabalhava aqui nessa oficina aqui que eu confeccionava as facas e esse de cima aqui eu usava como um depósito né de insumos então aqui esse de cima esse de baixo aqui dá mais ou menos 18 metros quadrados e o que a gente tá alocando agora dá 250 metros quadrados então é muita coisa gente vamos fazer um teste lá para ver se a gente vai conseguir se adaptar mas se tudo der certo a gente fica um bom tempo lá né mas é grande demais mas a carroceria tá lotada aí Alice tá ajudando agora vamos lá conhecer o cantinho que Alice é confecciona as bainhas né confeccionava as bainhas e depois vamos mostrar para você o novo salão aí aguenta firme bom pessoal aqui é onde é que Alice confecciona as bainhas né tem essa bigorna aqui onde é que ela faz os carimbos né aquele carimbo que chega na bainha aqueles detalhes ali na borda é tudo feito aqui né nessa bigorna agora o local que ela mais fica aqui ó nessa mesinha aí e aí que sai 100% das bainhas alícias é nessa mesona aí ó naquela caixa lá tá todo o material dela os couro tá tudo guardado no local bem bem seco né e essa cadeira aqui é a da cadeira onde vocês conversam comigo quase que 90 por cento eu deixo o celular aqui em casa não deixa ele na oficina senão não consigo trabalhar aí eu venho tomar um café uma água senta aqui pega o celular e responda a galera aí agora vamos ver o novo local né vamos lá vamos ver lá pessoal olha nós aqui com graças a a deus né chegamos e vamos apresentar aqui o nosso novo local de trabalho né feliz felizíssima com o novo local tá vamos lá gente lembra do tamanho que era lá né então graças a deus aí a gente tá com um local novo vamos conhecer galera estávamos com um salãozinho lá uma oficina de mais ou menos 18 metros quadrados hoje nós temos um salão aqui um salãozinho e provavelmente tá 200 metros quadrados aqui e é a a bancada onde eu fico que eu dou o acabamento né vocês podem observar tem algumas algumas talas aqui com a cola né já para cura secar e acabar caminho e semana que vem já vou dar continuidade temos aqui uma picanheira temos aqui gaúcha temos uma machadinha temos outra machadinha temos aqui também é uma estilo persa show de bola essa é a minha bancada essa é a furadeira da alice furar os couro né porque é a costura é essa parte aqui é o tratamento térmico é forja as lixas temos aqui a vigórdia o óleo para o tratamento e aqui é a bancada do nosso auxiliar temos aqui uma serra firida temos aqui uma lixadeira que rola e temos aqui outra furadeira mais bruta né trabalho mais bruto aí na furação a alice de vez em quando vem aqui fazer uns barulhos também mas não é muita coisa não é bem pouquinho então como vocês podem observar é bem maior do que lá aqui temos uma cozinha né e aqui para tomar um café mas o rapaz está fazendo mais café para a gente um banheiro e aqui dentro onde é que a alice está confeccionando as bainhas temos aqui o estoque que está mais bagunçado do que o meu quarto é o novo lote né galera que a gente está preparando tá aqui é pode finalizar ainda bainha para essas peças aqui aquelas primeiras lá já estão finalizadas né e temos esse novo lote aí que a gente vai estar fazendo apresentação para semana que vem é o lote da semana 41 tá aí todo bem adiantado depois a gente vai dar aquele polimentinho bacana para finalizar fazer um vídeozão legal e na sequência fazer um envio para os clientes aí a gente tá voltando para os vídeos galera vamos tentar fazer pelo menos dois vídeos por semana aí e tá aí galera a nova série da cantoraria de Paula como vocês podem observar a gente tá feliz e com bastante espaço e com muita vontade de trabalhar logo logo a gente tá aí com mais novos vídeos aí beleza galera 些ca vida عندما sentiuú G1 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 G1